Ajei a minha casa no lugar fino de um dia Tinha um prego no batim, na cadeira no sabinho Ai preguinho, ai preguinho Encaixou na minha escala e abriu um buraquinho Ai preguinho, ai preguinho Encaixou na minha escala e abriu um buraquinho Ai a sua figura é 10, 10, Brasil 10 Vou sair na baratão Filipão chamou, jô, jô Ai o senhor morreu pra lá, ficou maluco Olha só, eu vou cantar o meu filho TIGRÃO, TIGRÃO, TIGRÃO TIGRÃO, TIGRÃO, TIGRÃO TIGRÃO, TIGRÃO, TIGRÃO Primeiro TIGRÃO, TIGRÃO Primeiro TIGRÃO TIGRÃO, TIGRÃO VIVA, 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 VIVA Caramba, olha só Eu não tô com nada mais não, cantar mais não Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Vou passar cernão na mão, assim, assim Vou parar pela rabinada, assim, assim Vou passar você na mão, assim, assim Vou trazer você pra mim, assim, assim Vou mostrar que eu sou tigrão, vou botar muita pressão em tomba Martela, 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 martela Vou botar a mãozinha na palma da mão Martela, 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 martela Bota o martelo, ele ia pro meu filho A gente não tá ganhando Bota a pipa aí Não, não tá ganhando Tem outro show aí, Ana Oi, eu desculpi, mas não vou lembrar Eu sou viúva Eu sou viúva, você é um filho homem Arrumei uma viúva e fui me casar Mas a minha sogra é por ser muito teimosa Como meu filho foi se matrimonial Deixe matrimonio nasceu um garoto Já tem esse dinheiro que é outro louco Esse garoto é filho do meu filho Filho da minha sogra e irmão da minha mulher Ele é meu neto e eu sou cunhado dele Minha sogra é minha nora, meu filho, meu sogro é Nessa confusão eu já não sei quem sou Acabe de garoto sendo o meu avô Tá chegando, tá chegando Tá um pouco da reação Comendo guaiaba verde, subendo de gavião Quem tiver mulher bonita, segura que são ladrão Fui da roupa, corta cana Encontrei alguém, tá passando Fui da roupa, corta cana Encontrei alguém, veio alguém, tô passando Tem um pouco东 trampolando Oreco, colega, colega Os vairroads acabem fechando Eita raiva! Sa放ando trabalho Cadê o uso do mundo��ou? Aplausos